O filme do King Kong vs o Godzilla nos deixou com uma pulga atrás da orelha. E olha, um dos pontos principais que me deixou assim é que tem um personagem chamado Mechagodzilla que aparece em uma das imagens. Você não sabe quem é o Mechagodzilla? Se liga aqui que nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre quem ele é. Fala, jovem herói! Seja bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia. E se liga, nesse vídeo aqui especial a gente vai falar de uma vez por todas quem é o curiosíssimo Mechagodzilla. Se você não está ligado, no trailer de King Kong vs Godzilla aparece num painel traizeiro que tem um monstro novo sendo desenvolvido, como se fosse uma arma militar nuclear. E o curioso é que ela é um robô super desenvolvido que tem o formato do Godzilla. Muita gente ficou de cabelo em pé porque a presença desse monstro significa que retorna um personagem clássico da franquia do Godzilla. Eu estou falando do poderosíssimo monstro Mechagodzilla. O Mechagodzilla surge desde os primeiros filmes do Godzilla produzidos no Japão, sendo uma poderosa ameaça criada por uma corporação que busca utilizar os poderes do Godzilla em um robô e, assim, dominar o mundo. Vale lembrar que nos filmes do Godzilla, o Godzilla não é um vilão, e sim um protetor da Terra. Ele vai lá e tenta proteger o nosso mundo. E essa corporação percebe que o Godzilla não pode ser controlado e que possui uma força fenomenal. E por que não criar uma versão do Godzilla imitando as suas características e ainda especializando-os? Pensa num Godzilla ainda mais poderoso, tendo vários aprimoramentos cibernéticos para conseguir lidar contra os mais diversos inimigos. Sim, o Mechagodzilla é um Godzilla mais forte ainda do que a gente já viu até hoje. E eu tô muito curioso pra ver ele no cinema. O Mechagodzilla já aparece nos filmes do Godzilla há muito, muito, muito tempo. E ele sempre é derrotado pelo poderosíssimo Godzilla. Então não é estranho a gente pensar que embora a gente veja uma versão super poderosa do personagem, ele acabe sendo derrotado. E aqui vai um paralelo. A gente viu lá em 2016 vários filmes de personagens lutando entre si. E o destaque foi Batman vs Superman, em que a gente teve o Superman lutando contra o Batman. E agora tu vai me perguntar como que a luta entre os dois acaba? Não, não foi com o Marta. Mas sim com a chegada de um inimigo em comum. Quando você tem uma inimizade, tem que ter um inimigo em comum pra os dois se juntarem. Isso é básico nos quadrinhos. Primeiro os heróis caem, brigam entre si, e depois de um tempinho, né, eles acabam se unindo pra lutar contra uma ameaça em comum. Então no King Kong vs Godzilla, não se engane. O King Kong e o Godzilla vão lutar de igual pra igual contra o Mechagodzilla no final do filme. E vão se unir e superar as suas diferenças em prol de toda a vida na Terra. Não é difícil pensar que o Godzilla vai estar nesse filme. E como eu te falei, ele é uma arma do governo. Não vai ser estranho a gente pensar que ele foi desenvolvido pela Monarch, organização apresentada no filme Godzilla de 2014, que vai tentar de tudo pra derrotar o Godzilla. Vale lembrar que no filme Godzilla, Rei dos Monstros, tivemos uma batalha épica entre o Godzilla e outros monstros. Então eu vou te falar uma coisinha. Vai acontecer esse combate e vai ter que ter essa poderosíssima ameaça do Mechagodzilla pra eles se juntarem. Já que a força humana, a gente, tá tentando desenvolver alguma arma pra lidar sozinho contra o Godzilla. E uma das armas que a gente vai usar pra tentar derrotar o Godzilla é o King Kong. Pois só o King Kong e a sua raça conseguem derrotar as largatixas gigantes colossais da onde vem a raça do Godzilla. E se ele falhar, a gente vai usar o Mechagodzilla. Só que o Mechagodzilla vai sair do controle e a gente vai ter os dois poderosíssimos monstros lutando juntos para derrotá-lo. É, esse foi o... Mas olha só, esse... E esse vídeo vai ficar por aqui. Mas ele não acabou. Esse não é o nosso último vídeo falando sobre o filme Godzilla vs King Kong. Eu já fiz um outro vídeo te explicando como vai surgir o nome King Kong e como ele tá intimamente relacionado com a chegada do filme Godzilla vs Kong. Quer entender melhor essa história? Clica nesse cardzinho aqui que tá aparecendo na tua tela que eu tenho certeza que você vai gostar. E olha só, se você gostou desse vídeo, aqui no canal a gente faz vários vídeos sobre o nosso mundo nerd. E um dos vídeos que a gente tá fazendo, uma playlist que a gente tá fazendo muito, é sobre King Kong vs Godzilla que, olha, tem dado um retorno imenso pro canal. Vocês têm gostado muito. E a gente tem feito vários vídeos desse filme aqui pra você. Então se você não quer perder nada, se inscreve aqui embaixo no nosso canal. A gente tem vídeo direto sobre esse tema. E a gente se vê no próximo vídeo. RISCADA PLUSH!